Pentear a barba Eita Tudo bem, caiu, vai Você tá me produzindo? Sabe o que? Você produzir uma pessoa? Quia Maquiar, quer dizer, tem várias formas de produzir Você tá me produzindo O meu visual Rostístico Essa palavra não existe Olha só, hoje vai ter Palhaço, eu quero te levar lá Lá no Largo do Machado daqui a pouco, agora às 17 horas Tá na hora de a gente fazer o vídeo, mandar aí pra ter palhaço Vai ter muita coisa legal Você sabe o que vai ter? Posso falar com você, Naya? Com você e com a galera, olha só 17 horas vai ter o espetáculo do Que gracinha, espetáculo de palhaço e gracinha É muito legal É muita de circo No Largo do Machado, aqui do lado Vai ter o espetáculo com o formato Cabaré circense, que também é circo E vai ter o crack Que é a galera tocando, tocando saxofone Você vai levar a flotinha? Mas eu vou tocar também? Eu vou tocar, mas eu vou estar tocando perto de você Toco você lá Tá bom? Combinado? A Thay também vai Vai todo mundo, os amigos Tá bom? Então tá Bom, seguinte Continuando Isso aqui é o crack solidário Eu falei ontem porque a galera foi lesada Teve instrumento roubado Enfim, teve a percuteria Que é uma percussão de um brother Que foi roubada Enfim Tem alguns filhos que foram lesionados Durante o projeto Da barca em direção A ilha de Paquetá Nós temos também Oitinho de 50 Que é o seguinte É uma São várias oficinas Tá? Sobre Cicografia e criação Em desfile de moda Eu não fiz Por isso que eu tenho Meu filho de 5 anos Pra me produzir Como é que fica? Ah! Ficou legal Ficou muito legal Isso aqui acontece Tá, gente? Do 23 ao 26 de março Ali no IED Que é na Urca Tá? Vou botar o evento aqui do Face Embaixo Pra você poder conferir Quem se interessar Agenda Les Amis Les Amis Café Cultural Fica no Largo das Neves Ali em Santa Tereza E todo dia tem coisa lá Tá virando um nanã de santa Nas todas as quintas Tem música opositor Roguesi Tá? Evento aqui embaixo Forró Cuidado com o cabo Pra não cair a espada toda Forró no Gandhi Apresenta com o Razão do Léo Tá? Isso é hoje Quinta-feira Às 23 de março E começa às 20 horas Evento aqui embaixo Noite do Norte Continuando um clima Um clima dançante Às 21 Tá? Memórias do Rio O mesmo lugar aconteceu O Sexte do Cicupira ontem E aconteceu na quarta-feira O Sexte do Cicupira É ali em frente É na Gomes Em frente à DP Seguindo Ai, hoje foi tão rápido Que algo acabou Tô precisando tomar um banho 0800 Forró do Ruth Traça Tiradentes Às 23h59 Não se atrasem Nem chega muito adiantado Se chegar já Minha noite Perdeu Se chegar 23 23h50 23h58 Aí queima a largada 23h59 Lembre-se disso E Para Terminar o vídeo Eu vou Mandar um beijo pra Ana A Aninha Naná Famosa Naná Ela é Me criou Me ajudou minha mãe e meu pai Me criar E Minha irmã Valentini E o Nayan Agora Então ela tá na família Há muito tempo Ela se tornou minha madrinha Com 15 anos eu me batizei E ela foi minha madrinha E Uma das madrinhas Tem uma madrinha de Enfim Tem a minha tia também Que é outra madrinha E os meus padrinhos Bom A Naná A Naná A Naná A Naná é semana de Naná A Naná Ela é Sua afeta Sua amor Aí hoje Ela falou assim Ah, eu falei Naná Ela vem pra cá Um dia da semana Pra ficar com o Nayan E eu falei Não vem Porque amanhã Já cancelei tudo Eu tinha reunião De tradução Cancelar Enfim Quero ficar com o Nayan E aí E quer te liberar Porque seu pré-aniversário Não é seu aniversário Mas o pré-aniversário Tem que comemorar É que nem a quinta-feira Quinta-feira não é sexta Mas é pré-sexta Então Olha a varilheira Que eu não tô conseguindo Falando aqui com o pessoal do YouTube Rapidinho Quinta-feira é pré-sexta E O dia antes do aniversário Inferno Astral É pré-aniversário Então Naná Curta muito Amanhã está aí Vamos colher bolinho E soprar velhinho Pra Naná E a Naná Amanhã é só da Naná Não pode esquecer Tá? Beijo Amanhã é só da Naná E aí